Esse é o primeiro prêmio para desenvolvedores de conteúdos para a TV digital interativa e também para o pessoal da área de comunicação e do audiovisual. Até então, os prêmios que existiam no país, em geral, eram voltados para desenvolvedores de software. A nossa ideia é juntar as duas áreas, trabalhar com design para a TV digital interativa e, principalmente, mostrar o que todo o pessoal jovem está fazendo no país. Os prêmios, como é a primeira vez, eles são poucos. Eles vão ganhar iPad, vão ganhar prêmios pequenos, mas a gente espera que a participação dê oportunidade para dar visibilidade para esse pessoal, novas oportunidades de emprego, convite para desenvolver novos conteúdos digitais para a TV interativa e que as pessoas de casa possam descobrir como é legal a TV digital interativa porque ela pode ser usada através do controle remoto. E, mais ainda, se tiver o suporte tecnológico, ela pode ser vista gratuitamente através do celular. Esse é o primeiro concurso e nós esperamos multiplicar isso por todo o país.